Novamente, mas é o seguinte, fica sempre alguém para trás quando é a questão dos agradecimentos e nós temos que agradecer as pessoas que nos ajudaram imenso. Começaria por José Michel, mais conhecido por Michel, da Pura Mania, Praia Souvenir. Para ele, o nosso muito obrigado, que hoje está aqui o nosso amigo Bruno Alveira, foi ele que o contratou e o trouxe cá. Também queria agradecer ao Sr. Félix Encrenca, desculpa falar, mas é assim que eu disse para ele dizer, que também ajudou a pagar o contratador. Gostaria de agradecer também ao Emanuel Areias, que o Bruno ficou em casa dele e pensava que não ajuda imenso. Gostaria imenso de agradecer também aos procadores, ao Sr. Francisco Coelho, ao Sr. Manuel Sousa, ao Tiago Lima, e ao Mário Gomes, ambos ou todos aqui da Vernova, com exceção do Tiago. Gostaria, a vocês todos, muito obrigado, e que o Carnaval está à porta, usem as cadeiras e abusem das cadeiras, mas com cuidado. E isso porquê? Porque a vida está difícil, essas vieram agora, não sei quando é que vai haver outras, e para se estragar, para mim foi difícil, para estragar a depressa. Sei que a Vernova é uma franzia cuidadosa e contém muito orgulho, agora, quem estiver ao lado, eu penso que o Rafael disse muito bem, e estar ao lado e estiver a fazer alguma coisa menos agradável, chamem a atenção, porque isto é para nós todos. Muito obrigado a todos, um bom ano e viva a Vila Nova! Como é que se enunciou? 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 No fim desta festa rara, se é incrynca só pagou, Talvez o Tiago clara? Se é incrynca só pagou, Talvez o Tiago clara? Há uns que têm valor e outros que têm harmonia Há uns que têm mais valor e outros que têm mais harmonia Há uns que pagam o cantador e há outros que dão estadia Há uns que pagam o cantador e outros que dão a estadia E creio que a pessoa rara já deixou aqui o seu rastro E creio que a pessoa rara já deixou aqui o seu rastro E se pagou o dia a do ar Oh, que tal o dinheiro mal gasto E se pagou o dia a do ar Oh, que tal o dinheiro mal gasto Muito feliz eu estou Por vos poder visitar Muito feliz eu estou Por vos poder visitar E porque o Rui me pagou Ainda antes de eu cantar E porque o Rui me pagou Ainda antes de eu cantar Vieram em Cricas Belas De São Miguel para a Terceira Vieram em Cricas Belas De São Miguel para a Terceira Mas em Cricas daquelas Já tínhamos cá quantas queira Vieram para cantar Vieram para cantar Mas olha que para não prestar Já tínhamos cá bastante Mas olha que para não prestar Já tínhamos cá bastante Pagou-te Eu sou pobre, não sou rico, mas agora decidi, eu sou pobre, não sou rico, mas agora decidi, vocês que briguem que eu fico a ver um filme daqui, vocês que briguem que eu fico a ver um filme daqui. E o Michel das Pessoas Calmas, um homem muito oportuno, Michel das Pessoas Calmas, também é muito oportuno, Queria dar algo pelas almas, lá mandou chamar o Bruno, Queria dar algo pelas almas, mas mandou chamar o Bruno. Senhor Félix, são maldosos, agora lhe escuta bem, Senhor Félix, são tão maldosos, meu amigo, lhe escuta bem, Existam-me todos invejosos, pois não pegastes mais ninguém. Existam-me todos invejosos, porque não pegastes mais ninguém. Oh, grande Bruno Oliveira, não fugas amigo meu. Oh, grande Bruno Oliveira, não fugas amigo meu. Como diz Adelaide Ferreira, hoje o papel principal é teu. Como diz Adelaide Ferreira, hoje o papel principal é teu. Se o comércio aqui é fiel, eu peço uma coisa rara. Se oferecem um frasco de gel, para dar ao Tiago Clara. Que mandem um frasco de gel, para dar ao Tiago Clara. Se o Alex tem passado, hoje não fechava a escola. E oh Bruno, se tu tens ficado, em São Jorge era uma esmoa. E oh Bruno, se tens ficado, em São Jorge era uma esmoa. Eu gosto de brincadeira, por isso dizer-vos vou. Tenho dinheiro na Algeveira, não sei quem foi que me pagou. Tenho dinheiro na Algeveira, não importa quem pagou. Oh, comas fazer compete, o que devem pensar. O comércio fazer compete, aqui que vou anunciar. Tinha sido uma esmola, no buraco ninguém caia. Mas vim para jogar a bola, como uma boia da praia. Mas vim para jogar a bola, como uma boia da praia. José Fernando, rapaz, se essa tua carteira estava na Algeveira de trás. Foi aquele Bruno Oliveira, se estava na Algeveira de trás. Foi aquele Bruno Oliveira. E se disser ao povo presente, dizer-o ao povo meu. Se eu disser ao povo presente, quem é que me deu o meu. Está na Algeveira da frente, quem me deu foi o Eliseu. Está na Algeveira da frente, quem me deu foi o Eliseu. O Marcelo, o machilete comprou, para fazer e não falho. O machilete do Marcelo, o machilete do Marcelo comprou, para barbiar e não falho. Mas ela variou, mesmo a meio do trabalho. Mas ela variou, mesmo a meio do trabalho. Estou aqui observando, para não dizer as neiras. Estou aqui observando, para não dizer as neiras. Mas acho que o José Fernando não cabe nestas cadeiras. Foi o Bruno que pagou, ao José meu companheiro. E eu e seu ainda deixou, uma moeda no meu alheio. E eu e seu ainda deixou, uma moeda no meu alheio. Andam todos a meter a mão, na Algeveira de cada um. Andam todos a meter a mão, na Algeveira de cada um. E escutei, ó povo meu, desde o mais velho, ó rapaz. E escutei, ó povo meu, do mais velho, ó rapaz. Todos andam na procura do céu, é o mesmo que a gente faz. Todos procuram no céu, é o mesmo que a gente faz. E a gente a via virar, porque já está a fundo a cova. E a gente a via virar, porque já está a fundo a cova. Assim está tudo consumado, esta é a estrofe final. Adeus e muito obrigado, vem-me-nos pelo carnaval. Adeus e muito obrigado, vem-me-nos pelo carnaval. Haja paz e harmonia, pro povo que eu vejo o presente. Haja paz e harmonia, pro povo que eu vejo o presente. E que haja muita alegria, na vida de toda a gente. E que haja muita alegria, e o bom nosso de cada dia, na vida de toda a gente. Adeus, povo de boa prova, adeus grande Rui Nogueira. Adeus, povo de boa prova, adeus grande Rui Nogueira. Viva, viva a Vila Nova, a Princesa da Terceira. Viva, viva a Vila Nova, a Princesa da Terceira. Sempre que se diz adeus, atrás vem a saudade. Sempre que se diz adeus, atrás vem a saudade. E eu deixo de São Mateus um abraço de amizade. E eu deixo de São Mateus, a todos os amigos meus um abraço de amizade. És vila por seres nobre, inova como se prova. És vila por seres nobre, inova como se prova. A Pai, Tito, o céu que cobre, o povo da vida nova. A Pai, Tito, o céu que cobre, o povo da vida nova. Vossa cadeira vão guardar, porque acho que é preciso. É a mesma que se vão sentar, no reino do paraíso. É a mesma que se vão sentar, no reino do paraíso. Vou partir para o raminho e lá não me estou a sós. Mas antes agradeço o carinho que recebi de todos vós. Mas agradeço o carinho que recebi de todos vós. Obrigado pelo patrocínio que me deram, gostei tanto. Ficai todos no domínio do Divino Espírito Santo. 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 Ficai todos no domínio do Divino Espírito Santo.